Antes de a gente falar do quarteto, tocar com o Antônio Menezes, por exemplo. Ah, foi muito legal. O Antônio, tocamos, eu acho que... Eu tive um quarteto antes no Rio, que era o Gabriel Marim, meu pai também no Gonçalo, e eu, e o Ricardo Amaro, o violinista lá do Rio. E a gente tocou lá com o Antônio uma vez, uma ou duas vezes. E aí depois com o Quarteto Amazônico. Eu devo ter tocado com o Antônio já umas dez vezes. E sempre muito bom. Porque é impressionante. De perto é tão impressionante quanto. Ele é um músico maravilhoso. Você viaja, ele dá uma sugestão, tudo é musical, tudo é lindo. Então é uma experiência muito boa. Adoro tocar com ele. E às vezes o que você tocou foi em grupo de câmara ou não? Sim, sempre fizemos quarteto, fizemos muito aquele quinteto para dois violoncelos do Schubert, que é uma obra linda, linda. Tocamos o Sexteto de Brahms com Bruno Giurana, um violista icônico. Fizemos também o Souvenir de Florence, de Tchaikovsky, com ele. Algumas experiências. E sempre maravilhoso, sempre diferente. E às vezes você tocou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah, com o antigo quarteto, lá no Rio, tocamos em Berlim com ele, o Quinta de Schubert. Uma viagem que a gente fez e foi bem legal. E aí eram trabalhos pontuais, assim, vocês se reuniam para ensaiar? Ele vinha para... É, tinha algum concerto ou algum festival. Ele não mora aqui, né? Não, ele mora na Suíça. Mas está sempre por aqui, toca bastante no Brasil. Mas aí é... A gente já está em um festival e dentro da programação, está todo mundo dando aula, dentro da programação, tivemos um concerto com ele. A gente fazia vários ensaios. Mas, assim, a gente já tocou tanto, assim, algumas vezes, que a coisa já vai, assim, no automático. A gente já ensaia o quarteto, quando a gente ensaia, antes de encontrar com ele, já sabe, ah, o Antônio vai querer fazer assim. Aqui ele vai fazer assado. Aqui ele vai fazer isso. A gente já conhece. E o Cláudio Cruz, que é o outro jornalista do quarteto, ele, sim, já tocou muito com o Antônio, muito, muito. Regeu, tocou. Então, ele conhece muito o Antônio de tocar. Então, ele já sabe, vai ser assim, vai ser assado, já vai conduzindo o ensaio. Tudo foi melhor, né? Ah, fica fácil. Legal.